E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal Viagens da Rê. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Renata. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui 5 canais do YouTube de viagens que eu acompanho e me inspiram nas minhas viagens. Vai ser um top 5, mas não quer dizer que o top 1 é o que eu mais gosto ou o top 5 é o que eu menos gosto. Eu coloquei em ordem de como eu conheci. Por exemplo, o top 1 foi o primeiro canal que eu comecei a acompanhar e o top 5 é o dos últimos canais que eu comecei a acompanhar aqui no YouTube. Vamos lá? Então pessoal, o top 5 que eu trago pra vocês é o canal Roteiro Desconhecido. É um casal, se chamam Evelyn Matheus, e eles estão viajando de Fortaleza com destino a Ushuaia, na Argentina. Na verdade, já chegaram lá e estão voltando com novos planos. Eles viajam dentro de um céu. Eles jantam, almoçam, dormem, tudo dentro do celta. E no canal eles mostram a rotina, os perrengues. Eu acho bastante interessante, até porque eu tenho uma vontade, né? Fazer uma viagem de carro, uma viagem mais longa, pra ter essa experiência. Acredito que assim como eu gostei, muitos de vocês também vão gostar. Como se fosse o mar de verdade, o vento forma as ondulações aqui, é um negócio muito doido. E a cor aqui da lagoa lembra a gente, do jeito que tá aqui, o mar de Cabo Frio. Parece muito. A cor, né? A cor, as ondas, as 10 voltas da água, parece muito. Lembra demais a gente, muito mesmo. Quando eu cheguei em Cabo Frio a primeira vez, eu olhei pra aquela água e falei, Nossa, parece água de geleira. Como se fosse o mar de verdade, o vento forma as ondulações aqui, é um negócio muito doido. E a cor aqui da lagoa lembra a gente, do jeito que tá aqui, o mar de Cabo Frio. Parece muito. A cor, né? A cor, as ondas, as gaivotas da água. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal deles, pra que vocês possam estar lá conferindo e também se inscrevendo pra ajudar o casal, tá bom? E o top 4 do canal que eu assisto bastante de viagens aqui no YouTube é Aventuras de Guto. Ele começou a viajar sozinho pelo Brasil, na Kombi dele, e depois ele fez um mochilão. Hoje ele já conquistou o que ele queria, que era comprar um sítiozinho lá na cidade dele, Cristina, no interior de Minas Gerais. E agora ele tá naquela batalha lá de fazer toda a reforma no sítio. Fala, galera! Beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Guto. Estamos iniciando mais um vídeo aqui das nossas aventuras no sítio. Amanhecendo por aqui hoje, mas já amanheceu mais cedo. Já são 10 da manhã, tá, gente? Estamos descendo ali. Nosso amigo Zete já chegou aqui. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai mexer aqui hoje. Mostrar como vai ser o nosso dia, tá bom? Então, quem quiser acompanhar essa reforma no sítio, é só acompanhar o canal dele. Vou deixar aqui também o link na descrição desse vídeo. E uma curiosidade foi como eu conheci o canal do Guto. Eu tava fazendo o meu roteiro pra viajar com o meu pai pra cidade natal dele, que é Canavieiras, no interior da Bahia. E fui procurar lá no Instagram sobre Canavieiras. Então, eu vi a foto da Kombi dele, da Kombosa, como ele chamava, em meio aos coqueiros. Me chamou a atenção. Fui ler a legenda. Foi aí que eu vi que ele tinha um canal, né? O responsável pela foto, ele tinha um canal no YouTube que se chamava Aventuras de Guto. E eu fui lá pesquisar mais pra saber se ele tinha colocado algum vídeo falando sobre Canavieiras. Até ele colocou, mas foi uma passagem bem rápida por Canavieiras. Não tinha as informações que eu buscava. Mesmo assim, eu comecei a assistir outros vídeos dele e me ganhou. O cara é bastante simpático, divertido. Ainda tem uns personagens aí da hora. Então, quem quiser acompanhar, é só se inscrever no canal dele, como eu já falei. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. E o top 3 que eu trago aqui pra vocês é o Vida de Mochila. Eu comecei a acompanhar eles quando eu tava fazendo o meu roteiro pra Minas Gerais. Eu queria conhecer algumas cidades. Na verdade, eu queria conhecer todas as cidades da Estrada Real do Caminho Velho. Então, comecei a pesquisar no YouTube sobre esse trajeto, né, essas cidades. E aí foi que eu descobri o canal dele. Porque esse canal é diferenciado. É diferenciado dos outros que eu já falei aqui, dos outros dois que eu ainda vou falar. Porque o Richard, que é o dono do canal, ele faz os vídeos dele de forma como um documentário. Na verdade, é um documentário, um filme. Tá bastante legal pra quem gosta de vídeos longos, mais de uma hora de vídeo. É só seguir o canal dele. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. E outra curiosidade do canal Vida de Mochila, ele faz algumas viagens caminhando. Como esse vídeo que eu falei pra vocês da Estrada Real Caminho Velho. Ele saiu de Ouro Preto, percorreu por todas as cidades caminhando. E chegou no destino final, que foi Paraty. A única certeza que eu tenho é que vida, a gente só tem uma. Então, por que não usar ela da melhor forma possível, sabe? Ai, cara. Quando eu penso naqueles dias, meu de escritório. O que adianta a gente ficar construindo império pros outros? Ficar pensando numa carreira que é só pra agradar. Então, pra quem gosta desse estilo de viagem também, vocês vão adorar. E o top 2 da minha lista é o canal Num Pulo. Também é um casal, Daniel e Paula. Eles viajam pelo Brasil, pelo mundo. E a forma no qual me cativou a assistir os vídeos deles, foi primeiro os pulinhos da Paula, que o Daniel captava nas viagens. Que viralizou isso, me levou a conhecer o canal deles. E hoje eu assisto por conta, além do conteúdo que eles trazem, das informações dos lugares, é a edição do vídeo. A edição do vídeo deles é surreal. Chegamos em Bonito, no Mato Grosso do Sul. A segunda viagem que a gente vem pra Bonito. E dessa vez, agora aqui em Bonito, a gente vai passear em vários lugares legais. Experiências bacanas de mergulho, de rapel. Então vai ser uma viagem bem bacana. Bora com a gente. Bora. E é por isso que eu assisto bastante os vídeos deles, que é pra ver se eu melhoro um pouco mais aqui na edição também dos vídeos do meu canal. E pra quem quiser acompanhar esse casal maravilhoso, é só ver aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link do canal deles pra vocês também ir lá conferir os vídeos e se inscrever no canal deles. E o top 1 dos canais de viagens que eu comecei a acompanhar aqui no YouTube foi do casal Renan e Michelle, que é o Mundo Sem Fim. Eles estão dando a volta pelo mundo desde 2015 e é cada perrengue que vocês não tem noção. Esse Renan e essa Michelle, viu? Vou te contar. E o que eu acho interessante é porque eles não tem frescura com nada. Eles viajam de trem, de ônibus, de avião, barco. Eles não tem frescura. Fala, galera! Vamos tentar mostrar um pouco das primeiras impressões da Índia nessa barulheira aqui. A gente perguntou aqui nesse restaurante e ele disse que hoje é a comemoração da criação do Estado. E aí ele disse que vai ter umas festinhas rolando e tal, mas parece que o fervo ainda não começou. Essa aqui é a bandeira do Estado. Aqui, ó. Bangalore ou Pengaluru, como a chamada agora, é a capital desse Estado. Então, quem não acompanha, quem não conhece esse casal, eu recomendo bastante. Peço que se inscrevam no canal deles para que vocês possam acompanhar. Porque eu tenho certeza, assim como eu acompanho até hoje, vocês também vão começar a maratonar esses vídeos desses dois. Na descrição desse vídeo, vou deixar também o link do canal deles. Então, pessoal, esse é o meu top 5 dos canais que eu assisto de viagens aqui no YouTube. Como eu já falei, não tá na ordem de que eu mais gosto. E sim, na ordem de como eu conheci. Eu conheci primeiro aqui o Mundo Sem Fim, depois o No Pulo, depois o Vida de Mochila, depois o Aventuras de Guto. E agora, por último, o Roteiro Desconhecido. Eu gosto do mesmo jeito de todos. Então, é isso, pessoal. Hoje o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vão lá conferir esses canais que são maravilhosos. E quem curtiu, deixa aquele like, comenta o que achou desse vídeo. Compartilha com o seu amigo que adora viajar e conhecer novos canais. E o melhor, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E até a próxima!